Acabamos de conhecer então como funciona a produção agrícola orgânica, isso é os principais benefícios, mas para desenvolver essa atividade sustentável, bom, o Clério faz uma parceria aí com os cavalos bretões, né Clério? Eu queria que você também explicasse para a gente como é que funciona isso, mas apresentasse a Eliane, que é a responsável por esse setor, vamos lá. Isso, a Eliane cuida da parte da pecuária aqui, da criação de equinos, dos cavalos, dos bovinos, né? E o cavalo bretão é um grande parceiro, né? A gente não pode pensar a agricultura orgânica sem a presença dos animais, porque nós vamos ver que o composto, né? Que é a mistura de material vegetal, palhadas em geral, com esterco de animais, então esse, depois de fermentado, que vira aquela terra gostosa, com cheiro de floresta, que é o principal combustível da agricultura orgânica. A característica principal da raça bretã é a docilidade, a força e a inteligência, substituindo, assim, os animais que são normalmente usados para atração, que são as mulas, que são os bois, né? Que são animais muito ariscos e nem sempre tão inteligentes como o cavalo bretão. Eu digo que o cavalo bretão parece um pouco de um cachorrão, que é amigo da gente, ele é amigo do dono, né? E ele tem uma força descomunal, é um cavalo, esse cavalo, que é um cavalo adulto, premiado, P.O., bretão, vagão, isê vagão, ele é capaz de puxar uma tonelada e meia. Eles são capazes de puxar uma caminhonete freada, por exemplo, entendeu? Eu fiquei impressionado com a pata dele, uma pata descomunal também, muito maior do que um cavalo convencional, um cavalo normal, né? A gente tem que mandar fazer as ferraduras apropriadas, porque são patas muito grandes, né? E eles são grandes e fortes. Então, são animais que trabalham no arado com muita seriedade, como se eles tivessem realmente responsabilidade pelo serviço, e eles se posicionam corretamente, se posicionam corretamente com o arado, caminham sem dar trabalho à pessoa que conduz ao arado, dele se perder, ele está sendo muito aceito pelas associações de agricultura orgânica, e está podendo não só ser um cavalo de charrete, com boa apresentação, assim... Ele é muito visado também no turismo, não é isso? Ele é muito visado no turismo, demais, esse serviço, todo serviço de charrete, provas de charreteamento, de maneabilidade, é um cavalo que está sempre ali. E nós estamos sendo, acho que a primeira fazenda aqui no Brasil que está realmente alavancando essa qualidade do arado, pela força, pela docilidade, inteligência, eles são sérios no trabalho, e nós não temos máquina aqui nenhuma, e temos o trabalho dele de aragem, e temos o trabalho dele de gradeamento, aí a terra fica suficientemente boa para que se plante. Nós aqui no Brasil estamos que meio que acrescentando o tempero brasileiro à raça, então a gente vai mestiçando, purificando, até formar novos P.O.s. Essa é outra característica dessa raça, que ela serve muito para fazer essa mestiçagem, né? Serve muito. As fêmeas bretões, elas têm produzido uma quantidade de leite enorme, já foram usadas para serem mães, barrigas de aluguel de cavalos de jockey, porque elas têm os filhos enormes e a leitam, e eles crescem... Sempre de 24 litros, 20 litros por dia, né? É isso mesmo? É, é isso mesmo. Elas são muito, muito cheias de leite. Mas os bretõezinhos, os filhotes, eles carecem bastante, eles mamam e as fêmeas sentem. A gente desmama no sexto mês, muitos criadores desmamam no quarto. Mas nós desmamamos no sexto, porque a nossa criação é no pasto. E os filhotes precisam estar mais fortes para aguentar a se sustentarem sem a mãe. O fato também de você trabalhar com agricultura orgânica, ter um pasto limpo, um pasto desenvolvido de maneira sustentável, colabora para o desenvolvimento dessa raça? A colabora muito. Nós temos um pasto limpo, um pasto de qualidade, porque os bretões são bem comilões. E realmente, para sustentá-los, precisa de fartura de pasto.